Aí o Capitão, Vitor Cruzamento, o toque desvio! Gol! Gol! É gol de Capitão, Vitor Vamos ver esse lançamento no desvio! Gol! Gol! E o Capitão camisa 3 chegando na área fazendo o desvio! Olha como vem o Vitor Thiago Mais alto que todo mundo e cabeceia com muita força Correu, levantamento, bola fechadinha, cabeçada do Vitor A jogada individual para salvar incrível o Vitor! Vitor vai avançando, fez um ótimo passe Aquele lançamento fica no peito do Vitor! Capitão da equipe do Flamengo, já sai jogando bonito pela direita! Vitor 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 O Thiago, capitão da equipe, ela sobra na esquerda com o Germano Vitor 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 Lançamento Ligação direta, jogada em velocidade e que deu certo! Tchau, tchau Tenta o contra-ataque, o Rui Bragantino chega bem no lance, o Vitor Thiago Sorriso, tentou avançar, Vitor bem demais de cabeça Tchau 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 Tá o Vitor ali na cobertura, pra bater pra frente Tchau 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 Vitor Hugo Capitão da equipe, autor do gol Tchau 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 Tchau